Oi, eu sou a Lucila Turqueto e eu estou novamente aqui no Lar Center. Como eu já te contei, eu estou saindo de um apartamento e indo para a minha casa dos sonhos. Então eu voltei aqui no shopping, na promoção já para o Lar Center, para escolher as cinco peças que eu quero que tenha na minha casa dos sonhos. A primeira peça que eu escolhi foi essa mesa aqui. E várias pessoas ficam na dúvida, será que é uma mesa lateral, será que é uma mesa de centro? Eu escolhi para usar como mesa de centro mesmo. Apesar dela ser um pouquinho mais alta do que o normal. Mas essa escolha foi proposital, porque eu não gosto da ideia de ter que me esticar, se eu estou no sofá para pegar alguma coisa, ou até ter que levantar do sofá para pegar alguma coisa que esteja em cima da mesa. Então essa escolha foi pela altura e pelo design, que eu acho um desenho super atemporal e bem leve. Então a primeira escolha é essa. A segunda escolha é esse tapete aqui. Eu gosto muito desse desenho, desses arabescos. Na minha casa atual, eu tenho um tapete parecido, só que as cores são invertidas. Então ele é prioritariamente beige, com os desenhos em tons de azul. E ele chama super atenção, ele faz a sala. Esse tapete é a mesma coisa. Eu acho que o tapete é um elemento fundamental para dar uma renovada em qualquer decoração. Minha terceira escolha é essa mesinha aqui. Eu gosto muito do fato dela ser pequena. Então ela vai super bem em vários lugares da casa. Eu posso movimentar ela com muita facilidade. E ela tem um desenho também super contemporâneo, leve, assim como a mesa de centro. Então essa daqui é a minha terceira escolha. A quarta escolha é essa cadeira aqui para a sala de jantar. Eu acho que para a sala de jantar, o que a gente tem que levar mais em consideração é o conforto da cadeira. E essa cadeira, ela tem um estofado, ela é muito confortável, ela é deliciosa. Ela já passou pelo meu test drive, além de ser linda, né? E a minha quinta e última escolha é esse jogo de panelas. Por que eu escolhi esse jogo aqui? Porque eu quero que na minha casa dos sonhos, a cozinha seja integrada à sala. Então para isso, todos os elementos da minha cozinha, além de funcionais, têm que ser lindos. E essa panela aqui, eu adorei o tom dela, o desenho. Com certeza ela está na minha lista de desejos. Então é isso. Eu adorei fazer esse passeio aqui. Não foi fácil escolher só cinco itens e eu quero te fazer um convite. Vem para a promoção já para o LAR Center, porque está imperdível. Vale muito a pena.